Há algumas semanas eu gravei um vídeo de react ao arqueólogo doutor Rodrigo Silva reagindo a alguns trechos de uma entrevista da qual ele participou sobre a história da igreja católica, sobre a história do cristianismo, enfim. E apesar de muitas pessoas terem recebido muito bem esse react percebendo os absurdos que esse senhor disse nos trechos aos quais eu reagi, houve também aqueles que, duas coisas, em primeiro lugar, ficaram indignados porque eu ri e acho que eu não deveria ter rido, que eu estava debochando. Primeira coisa, eu estava realmente reagindo, ou seja, foi colocado para mim o vídeo para que eu visse pela primeira vez, de modo que eu estava me deparando com aquelas afirmações absurdas pela primeira vez, ok? Então, o meu riso, eu nem deveria ter que explicar isso, mas como hoje em dia as pessoas são tão sensíveis e não conseguem compreender as coisas, é necessário explicar. Eu não estava debochando. Simplesmente uma situação absurda foi colocada diante de mim, no caso, frases completamente fora de lugar em relação à história da igreja e a minha reação foi natural. Isso. Enfim. E outra coisa que colocaram para mim foi que eu deveria ver o vídeo inteiro, o contexto todo, que eu fiz uns cortes e que eu deveria analisar todo o contexto. Bom, atendendo a essas últimas pessoas, eu resolvi ir atrás do vídeo inteiro, no caso, pelo menos, do trecho em questão, para ver o que foi dito ali entre um corte e outro. Eu não tinha nenhuma expectativa de que as coisas mudariam, até porque aquelas afirmações às quais eu reagi não dependem de contexto. São afirmações muito herméticas e que independem de um contexto mais amplo, por exemplo, que Constantino tornou cristianismo religião estatal de Roma, que basílicas eram templos, que Constantino tornou o panteão igreja e coisas assim. Ou seja, não há contexto que justifica essas afirmações. São afirmações colocadas de modo absolutamente independente de demais informações. Então eu não tinha nenhuma expectativa de que as coisas mudariam. Mas mesmo assim fui atrás do vídeo e, na verdade, eu me surpreendi com mais colocações absurdas. Então, eu resolvi gravar esse segundo vídeo reagindo ao trecho inteiro, sem cortes. Eu já assisti o vídeo, dessa vez não irei rir, porque já assisti. E vamos analisar as demais colocações. O que eu já tiver comentado, eu simplesmente farei alusão ao vídeo anterior, o link vai estar aqui na descrição. Então vamos ao vídeo. E essa questão de Roma também é algo que ficou na minha cabeça. Eu vi tanto, a gente vê na história, como foram perseguidos os cristãos queimados, aquela loucura em Roma. E como, de repente, Roma se tornou a base do cristianismo ocidental. Por que foi escolhido lá um lugar onde o povo foi caçado, queimado? Ela fez uma pergunta que é muito pertinente e que é muito razoável para quem sabe que os cristãos foram muito perseguidos no Império Romano. Não em Roma apenas, mas no Império Romano inteiro, principalmente na parcela oriental do Império Romano. Então ela pergunta, ah, se os cristãos foram tão perseguidos em Roma, enfim, por que Roma se tornou uma cidade tão importante para a igreja? Vamos ver a resposta que ele vai dar. Tudo isso aconteceu pela suposta conversão de um homem chamado Constantino. No ano 313, depois de Cristo, Constantino... Eu não esqueci a questão do calendário além, não. Tem uma surpresa aqui, ó. Não, eu já tenho umas cinco perguntas. Só dessa frase que você falou atrás. Mas vai ser até bom, porque isso aqui vai explicar o motivo. Já avisa lá em casa que eu... Mas então vamos lá. O Constantino, ele estava lutando pelo poder em Roma. Roma tinha ficado muito grande e tinha perdido um pouco a força ali. Aí tinha um imperador chamado Diocleciano, que acabou aposentando. O único imperador romano que aposentou. E na briga pelo poder, Constantino foi. E ele sabia que os cristãos, na época, eram uma força muito grande. Ela fez uma pergunta, a resposta que ele deu. Roma vai se tornar o centro do cristianismo ocidental. Catolicismo. Qual é a resposta? Por causa de Constantino. Constantino, que nasceu no final do século III, que se tornou o imperador romano, se não me engano, em 305, é graças a ele, segundo este senhor, que Roma, a cidade de Roma, tem uma importância tão grande, terá, adoravante, uma importância tão grande para o cristianismo. Então, vamos, vamos, vejam só, se é colocado uma questão para ele. Por que a cidade de Roma se tornou tão importante? A resposta dele, Constantino. Aí ele vai explicar o porquê. Mas, quando se faz uma afirmação deste tipo, é de se esperar que, antes de Constantino, essa importância da cidade de Roma não existisse. Correto? Sim. Porque, se ela fez essa pergunta para ele, e ele responde com Constantino, significa que, antes de Constantino, não há indícios de que Roma tivesse importância especial para o cristianismo. Mas, e se nós retrocedermos cem anos antes de Constantino nascer? Não é que nós encontramos uma, duas, três, várias provas de que Roma já era uma cidade dotada de uma particular importância para o cristianismo? entre as perseguições, no meio da época das perseguições? Pois é o que nós lemos no livro 3, de Contra as Heresias, de Santo Irineu de Lyon, Bispo de Lyon, na Galha, atual França, que, em cerca de 180, ele, que foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João Evangelista, Olhem o que ele diz a respeito da cidade de Roma. Mateus publicou, abre aspas, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, enquanto Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. E adiante ele diz, A igreja de Roma é a maior e mais antiga, fundada e constituída pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja. Ou seja, toda a igreja deve estar de acordo com a igreja de Roma. Isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. E mais adiante ele diz, Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. A este Clemente sucedeu Evaristo, a ele Alexandre, em seguida Ciso, depois dele Telésforo, depois Higínio, em seguida Pio, depois dele Aniceto, a Aniceto sucedeu Sotero e presentemente Eleutério. Em décimo segundo lugar, na sucessão apostólica, detém o pontificado. Com esta ordem e sucessão, chegou até nós, na igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que uma e idêntica é a fé vivificante que finalmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora. Fechaspas. O que tem Constantino a ver com isso, senhor Rodrigo Silva? Doutor Rodrigo Silva. Isso foi escrito pelo menos um século antes de Constantino nascer. Santo Rineu estava listando os papas, os doze primeiros papas, se não me engano, doze ou treze. E nós podemos procurar várias outras citações que demonstram que a igreja de Roma é especial porque aquela igreja foi fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo. São Dionísio de Corinto, no século II também, escrevendo aos romanos, diz, Tendo vindo ambos a Corinto, os dois apóstolos Pedro e Paulo nos formaram na doutrina do Evangelho. A seguir, indo para a Itália, eles vos transmitiram os mesmos ensinamentos e por fim sofreram martírio simultaneamente. Tertuliano, na virada do século II para o século III, escreve, A igreja foi construída sobre Pedro. A igreja dos romanos demonstra por instrumentos públicos e provas que Clemente, quarto papa, foi ordenado por Pedro. Feliz igreja, na qual os apóstolos verteram seu sangue por sua doutrina integral, onde a paixão de Pedro se fez como a paixão do Senhor. Nero foi o primeiro a banhar no sangue o berço da fé. O berço da fé. Roma. Pedro, Pedro, então, segundo a promessa de Cristo, foi por outro incingido quando suspenderam na cruz. É aquela profecia que Cristo faz no final do evangelho de São João. São Cipriano de Cartago, também no século III, escreve, Sobre um só foi construída a igreja, Pedro. A cátedra de Roma é a cátedra de Pedro, a igreja principal de onde se origina a unidade do sacerdócio, a unidade sacerdotal. Enfim, nós poderíamos procurar várias citações, várias provas, não apenas de que a igreja de Roma era reconhecida como especial, mas que o bispo de Roma, o papa, posteriormente chamado papa, ou todos os bispos nessa época eram chamados já de papas, mas porque significa pai, mas depois um título que ficaria restrito ao bispo de Roma, provas, desde o final do século I, com o Papa São Clemente I, do reconhecimento por toda a igreja da importância especial da igreja de Roma, do bispo de Roma. Enfim, então, ele já começa respondendo de modo absolutamente equivocado a pergunta que foi colocada para ele. Não é por causa de Constantino que a igreja de Roma é a mais importante, daqui a pouco eu vou trazer outras considerações a respeito disso que demonstram que Constantino não tem nada a ver muito pelo contrário para a igreja de Roma, para Roma ser o centro da igreja. Na verdade, a conversão de Constantino por benéfica que tenha sido apesar de ele negar, na verdade, não significou vantagem para a igreja de Roma. Ao contrário. Mas vamos lá. Há, inclusive, uma frase atribuída a Tertuliano que diz que o sangue dos cristãos era como semente. Dá para entender o significado. O sangue dos cristãos é como semente. quanto mais mata, mais surge. Então, Constantino, no ano 313, ele teve uma estratégia política. Ele estava passando a ponte do rio Mílvia com os soldados dele para lutar contra Maxêncio pelo poder. Aí, Constantino caiu do cavalo e ficou assim, estou tendo uma visão. Estou tendo uma visão. Nesta época, o Império Romano adorava muito, principalmente o exército, adoravam o deus Mitras, que é o deus Sol. E todo o exército ficou assim. Ele teve uma visão de Mitras. O sol apareceu para ele. E ele falou com os soldados, Mitras vai nos dar o poder, o deus Sol. Só que, de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol e que Jesus é o próprio Mitras. E que ele viu no sol, vai de novo uma palavrazinha difícil, ele viu uma frase em latim que dizia assim, em oc signo vintes, traduzindo, sobre esse símbolo vencerás. E ele viu uma cruz no sol. Então, ele fez uma simbiose, uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. Ele deu liberdade de culto aos cristãos. Se o exército era, em sua maioria, da religião de Mitra, por que afirmar que se converteu ao cristianismo e dizer que Jesus é Mitra? Não faz sentido o que ele está afirmando. Na verdade, são uma série de colocações de orações tão desprovidas de sentido e como que jogadas sem encadeamento lógico entre elas que fica até difícil de responder. Em primeiro lugar, é isso. Se o exército no qual ele se apoiava era seguidor de Mitra, por que ele dizer que viu Jesus no sol, o que eu já respondi em outro vídeo, isso é mentira, a visão de Constantino não foi isso? Dizer que viu Jesus no sol e dizer que Jesus era Mitra, então por que ele não disse logo que viu Mitra? Constantino não tem nada a ver com Mitra. No outro vídeo eu falei qual foi a visão de Constantino, as duas visões de Constantino, que não foi apenas uma, que não teve nada de ver Jesus no sol, etc. Mas a questão que ele coloca aí e que eu gostaria de responder de modo mais enfático é a ideia de que converter-se ao cristianismo traria um favorecimento político para Constantino. E isso é tão absurdo, isso é tão absurdo, tão desenraizado da realidade histórica. Existe um historiador, Ferdinand Lott, no seu livro O Fim do Mundo Antigo e O Princípio da Idade Média, em que ele faz uma reflexão a respeito disso, porque essa questão de que Constantino teria se convertido por razões políticas e que é uma das principais alegações de protestantes e de historiadores modernos que não têm religião para negar a conversão de Constantino, é justamente dizer isso, que Constantino teria sido movido por um interesse político. Como diz um outro historiador, Rubem Calderon Bocher, isso seria tomar Constantino por uma espécie de político do Renascimento ou uma espécie de Napoleão que finge ser católico para agradar ao Papa, enfim, algo que não tem nada a ver com o tempo de Constantino e com a pessoa de Constantino, que todos os historiadores sérios sabem que era um homem extremamente atento às realidades espirituais, com todos os seus problemas, com todos os seus problemas, Constantino era extremamente atento ao que ele julgava ser a verdade e que não iria adotar uma atitude religiosa por interesses políticos, mas mesmo que ele, mas vamos conceder, vamos conceder que ele fosse adotar uma religião, fosse se tornar cristão por razões políticas, haveria razões políticas para ele se tornar cristão? E aqui Ferdinand Lott, e aqui eu não estou me embasando na autoridade deste grande historiador, simplesmente estou recorrendo a uma reflexão que ele faz e que é realmente muito pertinente e não tem como questionar o que ele está dizendo aqui, ele diz assim, pretender que Constantino aderiu ao cristianismo por questões políticas equivale a crer que teria interesse em fazê-lo, mas qual interesse? Ou seja, o que tornando-se cristão traria o que tornar-se cristão traria para Constantino? Um soberano como Henrique IV, Henrique IV foi rei da França de 1589 a 1610 e que era o herdeiro do trono francês e era o guenote calvinista, totalmente incapaz de levar os seus súditos a aderirem à sua fé pois estes na sua grande maioria professam uma doutrina diferente da dele no caso ele era protestante mas a esmagadora maioria da população francesa era católica pode julgar necessário abandonar os seus sentimentos pessoais para realizar a unidade da crença considerada como indispensável ao bom funcionamento da sociedade no caso Henrique IV se converteu ao catolicismo para se tornar rei da França em 1589 nesse caso nesse caso se fosse para adquirir o poder Constantino mesmo se tivesse sido um cristão convicto deveria-se ter feito pagão se Constantino tivesse um interesse político em uma conversão não era de pagão a cristão mas de cristão a pagão a despeito de sua prodigiosa força de propagação durante os seus três primeiros séculos de existência o cristianismo estava longe de ter conquistado a grande maioria dos habitantes do mundo romano as únicas regiões onde nos inícios do século IV no tempo de Constantino poderia englobar cerca de metade da população são a Ásia menor a Tua Turquia uma parte da Trácia Chipre e Edessa exercia ainda uma notável influência nas classes dirigentes em Antioquia na Celesíria em Alexandria incluindo o Egito e até Baida em Roma onde havia cerca de 30 mil cristãos ou seja um décimo da população na Baixa Itália em algumas partes da Alta Itália na África Proconsular e na Numídia e ainda em algumas parcelas da Tessália da Macedônia e nas costas meridionais da Galha ou seja essas eram as regiões em que o cristianismo tinha de fato alguma força no começo do século IV mas estava muito pouco espalhado na Palestina onde o judaísmo voltara a impor-se na Fenícia na Arábia Romana no interior da Acaia da Macedônia de Tessália do Épero da Dardânia da Dalmácia da Mésia da Panônia na Itália do Norte na Mauritânia e na Tripolitânia e era quase inexistente nas costas do Mar Negro na parte ocidental da Alta Itália na Galha central e setentrional na Bélgica na Germânia na Rétia e na Bretanha ou seja apesar de o cristianismo já ter alcançado no começo do século IV todo o Império Romano na maior parte dele ele era extremamente minoritário assim os países onde nasceu Constantino e onde o seu próprio pai reinou até 312 no caso na parte ocidental do Império Romano incluem-se entre os menos cristãos do Império é paradoxal que o Imperador Constantino um ocidental tenha imposto uma religião que só vier a difundir-se na parte oriental do Império se algum Imperador ouve que tivesse tido algum interesse em abraçar o cristianismo tal foi o caso de Galério e de Maximino Daia que eram no tempo de Constantino imperadores no Oriente Romano os quais Galério e Maximino Daia pelo contrário foram os seus piores inimigos estão entre os piores perseguidores do cristianismo mas para o soberano reinante no ocidente Constantino realiar-se ao cristianismo representava um perfeito absurdo político mas era mas era mesmo perigoso já que o exército a única força real do estado era todo ele pagão sendo principalmente dedicado ao culto do céu do sol e seluia ainda por muito seluá ainda por muito tempo visto termos constatado que Constantino tinha tudo a perder e aparentemente nada a ganhar ao abraçar o cristianismo só nos resta uma conclusão possível a de que cedeu a um impulso súbito de ordem patológica ou divina a escolha jogou a sua sorte ao apostar no deus dos cristãos os espíritos sentiam perturbados pelo trágico destino de todos aqueles que tinham perseguido os cristãos o próprio Galério o seu mais feroz adversário acabava de reconhecer esse culpado e implorava as suas vítimas para que rezassem por ele no caso Galério antes de morrer editou um édito de tolerância enfim colocava fim à perseguição em Roma Maxêncio que dispunha de um exército bem mais numeroso fizeram cantações a todas as potências divinas ou infernais do mundo pagão conhecidas e desconhecidas inflamando as imaginações com as suas práticas mágicas a Constantino só lhe restava tentar a sorte apelando para o novo deus o deus e os cristãos aí ele pergunta mas ter-se-á realmente convertido se se entender por conversão uma reformulação moral e interna a resposta será sem dúvida negativa mas não se trata disso trata-se de se saber se o imperador após a sua vitória sobre Maxêncio deu mostras aparentes oficiais da sua adesão à nova fé tais mostras são inegáveis aí ele lista em seguida as provas de que Constantino de fato teria aderido ao cristianismo então não há meu caro não havia para Constantino interesses políticos em se converter ao cristianismo interesses militares muito contrários se cometer ao cristianismo ele tinha tudo a perder foi um foi uma grande aposta política que deu certo mas não Constantino não foi movido por interesses políticos ao abraçar o cristianismo verdade de culto aos cristãos proibiu as perseguições aos cristãos elevou o cristianismo à religião estatal sobre isso de ele ter tornado o cristianismo religião estatal já respondi suficientemente no outro vídeo é um absurdo uma afirmação dessa é um absurdo uma afirmação dessa quem afirma isso olha uma dica para vocês se uma pessoa que se propõe por mais que tenha todos os títulos desse mundo uma pessoa que se propõe um conhecedor da história e afirma que cristianismo tornou que Constantino tornou o cristianismo religião estatal essa pessoa é totalmente desprovida de credibilidade isso foi feito quase 70 anos depois de Constantino conceder a liberdade de culto 43 anos após a morte do próprio Constantino pelo imperador Teodósio não em 313 na época do édito de Milão que deu liberdade de culto mas em 380 pelo édito de Tessalônica pegou várias basílicas o que eram basílicas? templos pagãos de Roma e tornou transformou essas basílicas em basílicas cristãs um grande absurdo uma pessoa que é um arqueólogo afirmar que basílicas eram templos isto é muito absurdo as basílicas como eu falei no outro vídeo eram locais de reunião pública para comércio para julgamentos grandes assembleias e discussões públicas não eram templos quem já foi para a itália já deve ter visto muito dessas basílicas tem um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa nos nichos que estavam os deuses pagãos ele tirou e colocou imagens de santos e Constantino começou uma mudança e a igreja cristã que até então era apostólica agora se tornou apostólica romana sobre essa questão do panteão já respondemos suficientemente também no outro vídeo quem tornou o panteão igreja o panteão foi tornado igreja não no tempo de Constantino mas quase 300 anos após Constantino em 609 e aí ele fez uma nova colocação de que a igreja se tornou romana a partir de Constantino eu já respondi que Roma era sempre reconhecida como a igreja principal desde sempre desde muito antes de Constantino mas um outro ponto que é necessário considerar e que eu até mencionei eu falei que a conversão de Constantino na verdade não favoreceu a importância a cristalização da primazia da serra romana mas conspirava contra por quê? isso é não é preciso ser um grande conhecedor de história para isso basta simplesmente conhecer os fatos alguns dos fatos mais fundamentais e fazer breves raciocínios Constantino tirou a capital do império romano de Roma Constantino não gostava de Roma Roma trazia para ele lembranças negativas Roma lembrava o lembrava de crimes que ele lá cometeram e em 325 324 Constantino resolveu construir uma nova capital que é Constantinopla inaugurada em 330 levando para lá todos os órgãos de estado tornando aquela cidade capital do império romano e abandonando Roma nunca mais pisou em Roma o seu filho e sucessor quando ele morreu o império foi dividido para seus três filhos mas depois foi reunificado pelo segundo filho Constâncio II foi em Roma apenas uma vez Constâncio que se tornou imperador quando a morte do pai em 337 visitou Roma uma vez em 356 se não me engano quase 20 anos depois de se tornar imperador Roma foi abandonada pelos imperadores se Constantino tivesse algum interesse em tornar alguma cidade como a capital da igreja não seria Roma mas Constantinopla Constantinopla não Roma e mesmo quando o império romano fosse dividido em dois e o império romano oriental seguisse seu caminho e o império romano ocidental voltasse a ter o imperador aqui quando voltasse a ter o imperador aqui no ocidente os imperadores não viveriam em Roma viveriam em cidade do norte da Itália em Milão em Pávia em Ravena não em Roma essas mudanças que a igreja fez depois de Constantino vê um monte de mudanças uma delas foi o calendário o calendário foi mudado já na época de Júlio César Roma depois ele foi mudado na época do Papa Gregório a gente fala do calendário juliano o calendário gregoriano e nessas mudanças que Roma fez tanto em sua fase imperial quanto em sua fase cristã a gente percebe alguma coisa nós estamos em que mês agora? novembro 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 lembra que em relação a essa mudança do calendário ele fala que Roma modificou o calendário na verdade Roma fez o calendário os meses que ele vai apontar em seguida que ele fala que Roma mudou Roma fez mas aí a gente entende porque ele está falando disso porque ele quer uma justificativa ele quer algo que corrobore o que ele dirá em seguida que é uma profecia do antigo testamento correspondente à modificação de calendário aí ele pega o calendário juliano que é um calendário pré-cristão coloca no bojo dessas mudanças do calendário feitas por Roma para justificar uma suposta mudança de calendário que seria a realização da profecia do antigo testamento ele menciona até mesmo a modificação do calendário da modificação do calendário feito pelo papa Gregório ele fala papa Gregório mas houve 16 Gregórios pelo papa Gregório 13 se não me engano em 1582 83 uma coisa assim 12 séculos depois de Constantino ou seja esse argumento dele é a chamada falácia de conclusão irrelevante a mudança do calendário no século 16 como uma decorrência imediata do que aconteceu no século 4 porque como nós veremos para ele demonstrar que o que foi feito a partir de Constantino era uma realização de uma profecia do antigo testamento vejam só 9 mas é o mês 11 é outubro lembra que número 8 mas é o mês 10 dezembro lembra que número 10 mas é o mês 12 quem mudou tudo isto Roma Roma não mudou tudo isso Roma fez esses calendários foram feitos pela civilização romana ainda antes de Cristo e depois o papa Gregório 13 fez uma modificação porque a contagem dos dias se concluiu de acordo com cálculos astronômicos que estava equivocada não foi uma mudança no calendário propriamente dito em relação aos meses pelo menos então esses meses eles são romanos eles sempre foram mudou os calendários e mudaria também a lei de Deus eu convido todo mundo que está em casa a fazer um exercício no Google você acha isso procure em qualquer bíblia seja de editora católica ortodoxa ou protestante ex do capítulo 20 os 10 mandamentos e leia como os 10 mandamentos estão em qualquer bíblia em português espanhol alemão inglês não interessa depois que você ler os 10 mandamentos como estão na bíblia procure o catecismo e veja como os 10 mandamentos estão no catecismo no catecismo está assim amar a Deus sobre todas as coisas não tomar o seu santo nome em vão guardar domingos em festas honrar pai e mãe não pecar contra a castidade mudaram os mandamentos o mandamento das imagens mudaram os mandamentos os mandamentos quem? Roma porque tudo se deu a partir de Constantino uma deformação etc que estava profetizada no antigo testamento certo? errado as primeiras modificações da estrutura dos mandamentos já remontava aos rabinos nós encontramos Filon de Alexandria que foi um grande pensador judeu do século I fazendo uma simplificação da ordem dos mandamentos diferente da que está estruturada do que os mandamentos estão estruturados no Êxodo a estrutura atual apresentada pelo catecismo da igreja católica dos mandamentos ela remete a santo Agostinho ela é obra principalmente de santo Agostinho mas nós precisamos considerar três coisas santo Agostinho bom não foi Roma santo Agostinho era um bispo de fato da civilização romana pós Constantino mas cuja autoridade era reconhecida universalmente pela igreja por causa da sua grande sabedoria e seu vasto conhecimento e que fez essa estruturação que nós conhecemos não foi Roma foi santo Agostinho mas no final das contas nem foi santo Agostinho a divisão que nós encontramos dos mandamentos em santo Agostinho nós já encontramos na igreja nos séculos dois e três na obra de Teófilo de Antioquia no século dois e na de Clemente de Alexandria no século três e na virada do século quatro para o século cinco na África santo Agostinho ou seja nós encontramos fontes pré-Constantino que servem de base para a futura estruturação de santo Agostinho ou seja é sempre isso eles vão apontar alguma coisa que teria sido uma inovação pós Constantino e nós encontramos um paralelo um prelúdio pré-Constantino qual que é a alternativa dessas pessoas no final das contas qual que vai ser a única tentativa coerente dessas pessoas a única alternativa coerente é reduzir retornar ao infinito até Cristo e dos apóstolos para frente é tudo corrupção porque tudo que eles atribuem claro de essencial que se teria dado após Constantino as raízes já estão lá na igreja pré-Constantiniana então é isso e outra coisa uma terceira coisa Lutero e Calvino uma segunda coisa a primeira uma segunda coisa Lutero e Calvino também fizeram as suas subdivisões próprias dos mandamentos e terceira coisa ele falou ali vai em qualquer bíblia compre em qualquer bíblia procure na internet compre uma bíblia católica ortodoxa ou protestante o senhor nasceu vive em uma época em que já há imprensa a bíblia é aí acessível para qualquer um porque o livro hoje em dia é muito mais acessível no entanto na época por exemplo de Santo Agostinho não era assim o livro não era acessível para qualquer um o livro era caro porque era copiado a mão a simplificação que Santo Agostinho faz dos mandamentos baseados na tradição da igreja pré século 4 visava justamente facilitar as pessoas que não tinham acesso ao texto bíblico por questões práticas a decorarem e mais um outro ponto quarto ponto os mandamentos tal como estão lá no catecismo da igreja católica que se alicerça não é nessa subdivisão feita por Santo Agostinho ela visa atender as correções digamos que Jesus fez o Novo Testamento por exemplo vos foi dito não cometerás adultério eu porém vos digo quem olhar para uma mulher e a cobiçar já terá cometido adultério com ela em seu coração por isso antes não cometerás adultério não pecar contra a castidade que inclui os pecados de pensamento e aí para fechar com chave de ouro ele não deixa de dar a marquinha adventista dele terás outros deuses diante me sumiu o sábado foi trocado pelo domingo exatamente como Daniel 7 25 diz que aconteceria cuidar em mudar os calendários e a lei o sábado foi mudado para o domingo os romanos fizeram isso reforce-se sempre porque ele diz isso os romanos trocaram o sábado pelo domingo a partir de Constantino a igreja romana que não era a igreja primitiva é mesmo então por que que nós encontramos na carta de Santo Inácio de Antioquia aos magnésios antes do ano 107 Santo Inácio de Antioquia que foi discípulo de São João e talvez os demais apóstolos provavelmente de São Pedro e São Paulo também ele combatendo a heresia as heresias as tendências judaizantes que são a dele ele diz nós que antes guardávamos o sábado agora não mais o guardamos mas guardamos o dia em que o Senhor ressuscitou o domingo isso não no tempo de Constantino 200 anos antes de Constantino pois bem então isso só demonstra como mesmo não há não há que se levar pelo menos em questões históricas não há como se levar esse Senhor a sério muitas pessoas falam ah então por que você não convida ele para um debate pessoal quando a gente vai debater com alguém é necessário que a gente reconheça que o interlocutor como interlocutor sério e não dá para reconhecê-lo porque de duas uma ou ele mente ou ele sabe a verdade a respeito desses fatos e mente e aí ele é desonesto ou ele não sabe e vende-se como alguém que sabe que é desonesto do mesmo jeito logo não dá para e não é possível debater com alguém em busca da verdade se essa pessoa ela não demonstra uma necessidade intelectual e uma outra coisa uma outra coisa muito importante os problemas aqui que a gente a gente vê no discurso dele a maior parte deles não são problemas de índole interpretativa apenas mas de fatos históricos por exemplo tenho aqui um livro na minha estante esse livro aqui se nós vamos vamos supor que eu e alguém vamos debater a respeito da presença desse livro aqui quais são as consequências da presença desse livro aqui porque esse livro foi colocado aí ok no entanto imagine que chegue alguém e me diga não esse livro não está aí ele está ali jogado embaixo da cadeira eu digo que esse livro está aqui o fato histórico é que esse livro está aqui mas aquela pessoa diz que ele está jogado ali que debate pode ser feito a respeito disso nenhum é o que acontece com ele ele diz que Constantino tornou a igreja religião estatal e nós sabemos que não foi Constantino foi décadas depois de Constantino foi Teodósio ele diz que o panteão foi tornado igreja por Constantino e não foi foi séculos após Constantino pelo Papa Bonifácio IV ele diz que as basílicas eram templos e nós sabemos objetivamente que não foi ele diz que as visões de Constantino foram de tal modo e nós sabemos que não foi ele diz que o sábado foi trocado pelo domingo depois de Constantino e nós sabemos que não foi ou seja o que se debate não há como se debater um debate historiográfico deve partir sempre a partir dos fatos históricos e quando um interlocutor nega fatos históricos óbvios não é possível debater e não é possível não é possível não é possível aplicar